Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivant, diretamente do estúdio 2 da TVBV para todo o estado de Santa Catarina. Em alta definição, aí na sua televisão. O programa de hoje está especial. A gente tem uma entrevistada bem bacana, mas antes eu quero te dar uma dica. Assiste o programa hoje inteiro. Nós vamos mostrar uma matéria que nós fizemos com um Romário e um fã do Romário aqui de Floripa que queria realizar um sonho. O Bom Vivant teve a oportunidade de realizar esse sonho junto com o tetracampeão Romário. Então, fique atento porque o nosso programa está muito especial. Gente, ela é catarinense, manezinha da ilha. Em 2004, dois anos depois de se formar em Educação Física, a nossa entrevistada sofreu um acidente de moto e atrofiou a perna esquerda. A partir de aí, começou a praticar o remo como forma de diminuir essa atrofia. Guerreira, obstinada e disciplinada, esta catarinense tem na bagagem um bronze nas Paralimpíadas de Pequim em 2008. A oitava colocação em Londres no ano de 2012 e a participação muito especial nas Paralimpíadas aqui do Rio de 2016. A nossa entrevistada de hoje é Josiane Lima. Tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Vamos em frente. Obrigada pela oportunidade. É uma honra poder falar para todos os catarinenses através do teu canal, né, Léo? A expressão que você tem aqui. E poder falar para o catarinense da nossa jornada desde 2004, quando eu sofri acidente. E aí comecei a participar a partir de 2006 já dos campeonatos mundiais de remo. De para-remo na época, né, remo adaptado se chamava. E depois só segui em frente, sou filha de pescadora ali de Sambaqui, manezinha lá, estudante de Santo Antônio de Lisboa, ali da comunidade, né? Mariana, a Mariana, sua esposa, me falou, Léo, você vai ter que aprender a interromper a Josiane. Senão eu vou longe. Com uma boa manezinha, fala bem e fala rápido. Vamos dar um início da sua vida cronológica para o pessoal de casa entender? Acho que o que está na nossa mesa é essa honraria de ter um bronze em Pequim. Mas antes disso, você tinha uma vida normal, gostava de surfar, jogava futebol. E de repente algo aconteceu há... Quantos anos atrás? Há 17 anos. 17 anos atrás você sofreu um acidente de moto. Antes disso, sua vida era literalmente normal? Surfava, gostava de praticar esportes? Normal, trabalhava, estudava, deixava o meu abraço para os meus colegas do Sesc, ali da prainha, estudava no Senac também, tecnologia da informação. Estava cursando ali também a faculdade. Acordando cedo, indo para a faculdade, depois ir para o trabalho. Final de semana ia jogar bola com as minhas amigas. Inclusive eu sofri acidente indo jogar futebol com elas. Deixar o meu grande abraço para as minhas amigas e o nosso Team T-Ball Society, lá da Cachoeira do Bom Jesus. E eu estava me encaminhando para lá, para jogar. Era o meu primeiro dia de férias, foi no dia 4 de janeiro. Logo depois da virada do ano, acabei sofrendo um acidente grave, que quase decepou a minha perna. Agradeci aqui o Corpo de Bombeiros, que fez um atendimento muito rápido. Fui resgatada de helicóptero, porque não haveria tempo de chegar a ambulância ali para me resgatar. 4 de janeiro é o período onde a cidade está cheia, muitos turistas. Esse envolvimento teve a ver com o seu acidente? Era a gente de fora que estava dirigindo? Não, foi com o caminhão de coleta da Concap, ali foi bem perto da minha casa. A estrada fechada, ali na Padre Ror, a estrada que vai para a Barra do Sambaqui. Na época a estrada era de chão e bem apertadinha. Então o caminhão, quando a gente se deparou numa curva, num alto, não teve espaço para eu passar com moto. Só deu tempo de eu conseguir desviar para não bater bem de frente, aí bati no rodado da frente. Aí deu um esmagamento na perna e, nossa, decepou a minha perna ali. Eu acordei algumas vezes, consegui ver. E eu estava na garupa, a minha ex-companheira, a Ângela, que era enfermeira também aqui do HU. Então, uma grande experiência. Ela que me salvou, ligou para o hospital, eu estava levando ela para o trabalho. E do trabalho eu ia jogar futebol com as minhas amigas. E aí ela acordou também, teve fratura, bastante fraturas expostas também. Mas o meu foi mais grave, que rompeu a artéria. E aí eu estava perdendo muito e ia acabar vindo a óbito ali. E aí ela pegou a bolsa da alça. Por isso que eu digo, a bolsa de mulher... É mil e uma utilidade. Mil e uma utilidade. Acabou se transformando num torniquete. Num torniquete. Ela segurou ali e ficou. E aí o pessoal do hospital falou da gravidade. Ligou para o hospital aqui do HU. Deixou-me um abraço pessoal lá. E aí fez o contato com bombeiros. E aí foi muito rápido. E eles chegaram. E eles salvaram. A partir dessa data, acho que a sua vida sofre uma interrupção e também uma transformação. É a partir daí que começa o ar de superação. Porque muita gente pode se colocar como encostado, inválido. E você buscou essa oportunidade no esporte para trazer um tipo de caminho para a sua vida. Foi, foi sim. Porque eu sempre estive no esporte. Desde a escola ali em Santo Antônio de Lisboa. O pessoal já me apelidava de Josie Rowe. Porque eu estava em todas. Era no futebol, era pulando corda, era brincando de gincana. Naquela época a gente tinha as competições entre escolas. Escolas públicas. Então, quero fazer o meu apelo aqui para a Fundação Municipal de Esportes. Da importância de resgatar as competições nas escolas. Então, a gente tinha essas competições de colégio contra colégio. Eu estava no basquete. Curiosamente, não tinha natação na época. Uma cidade como é Florianópolis não tem natação. Mas a gente tinha todas as outras modalidades. Basquete, futebol, vôlei. Então, a gente jogava fazendo essas competições. E eu sempre fui muito destacada. Eu sempre tive muito esse talento. Acho que por causa da vivência com o meu pai, estar embarcada, acompanhando as lanchas e tudo. Muito um trabalho braçal. E nadava muito na beira da praia, morando ali no Sambaqui. Então, eu sempre tive esse caminho no esporte. Desde sempre. O que eu não tinha era a oportunidade de me desenvolver no esporte mesmo. E aí, o meu acidente foi em 2004. E a partir de 2005, começou uma política pública voltada para o esporte. Que foi a Bolsa Atleta, que trouxe um grande impacto para o Brasil. Para a gente pudesse, logo depois, logo depois não, mas muitos anos depois, foram 2004, foram 12 anos depois, veio a primeira Olimpíada para o Brasil. A partir do Bolsa Atleta, que trouxe oportunidade para atletas de base, estudantes, como era na minha época, um pouco antes, poderem se dedicar para o esporte. E a partir do campeonato estadual, ganhar uma bolsa de 300 reais, que daí já estimula o aluno para poder se dedicar para a escola, para aquela modalidade. E aí, a partir daí, começou essa política pública. E eu, né, também sofri o acidente, já era professora de educação física, com esse talento. Fui indo sempre por prazer, sempre por paixão, sempre por amor ao esporte, assim mesmo, sabe? Antes do acidente, você não fazia remo? Não, nunca tive a oportunidade de conhecer o remo. Eu fazia canoa. Canoa de pesca, caiaque, natação. Olha, se botasse um tronco com um bambu... Saia nadando. Saia remando. Mas o remo sempre foi um esporte muito elitizado, né? Então, aqui não tinha esse contato. Eu não sabia nem que existia aquele tipo de embarcação. É um barco muito caro. A gente tem três clubes de remo aqui, né? Deixar o meu abraço aqui para o pessoal do remo, do clube do Riachuelo, o clube Aldo Luz, a qual sou filiada, o clube Martinelli, o pessoal do clube América lá de Blumenau também, e de Getúlio Vargas também. Agora tem um clube também, uma associação se formando lá. Então, a gente tem aqui cinco clubes no estado. E sendo que antigamente era bem maior, né? Na sua visão, o remo continua sendo um esporte de elite. Continua. Mas ainda agora com essa mudança de políticas mesmo, voltado para o aluno estudante de colégio público, né? O nosso clube foi no Instituto Estadual. Então, a gente tem alguns alunos que vieram e começaram no nosso clube, aí foram para o Campeonato Brasileiro, foram para o Sul-Americano. É curioso que, para mim, o remo é um esporte que desenvolve muito o benefício para o corpo, né? Ele deixa as pernas, os ombros, os braços. Quem gosta de fazer esporte para ter uma boa opção de vida, de bem-estar e também de beleza, o remo sempre foi muito indicado. Só que sempre me deixa curioso, porque parece que quem gosta de remar ou quem vai remar tem que ser sempre às seis da manhã ou até antes. Por que essa necessidade de ser tão cedo? É porque o pessoal trabalha, né? Então, tem outras atividades, né? O esporte, com a vinda da Bolsa e tudo isso que veio acontecendo de patrocínios, o patrocínio sempre foi muito restrito, assim, né? Até hoje ainda é muito pouco, assim. São pouquíssimos atletas que têm a possibilidade de se dedicar exclusivamente para a modalidade, para o alto desempenho. Então, acaba tendo que remar cedo para poder depois entrar às oito horas no trabalho e trabalhar, enfim, né? E isso. E a gente que acaba também se dedicando um pouco mais, o treino é mais longo e também a gente precisa se proteger do sol, né? Agora também é fato que o mar pela manhã cedinho, ele está mais lisinho também, né? Claro, também tem a questão das marés, mas isso varia, né? A maré, ela varia ao longo do mês, da lua. Então, a maré nem sempre está cheia, de manhã, no mesmo horário, ela vai mudando conforme a lua. A brisa de maré, ela toca junto com a maré. Então, tem toda uma influência aí de planetária, de cosmos, em cima das marés, né? E existe um grande estudo também, né? Também, também, o estudo das marés. Hoje, no nosso Bom Ivan, temos o prazerzaço de conversar com uma atleta paraolímpica que está indo para Tóquio. Passagem já está comprada? Já está garantida. Já está garantida? Já está garantida. Daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa ansiedade que deve causar no atleta, antes de ele embarcar por uma competição tão importante. O nosso Bom Ivan tem um oferecimento da Harmonize, essa loja fantástica situada na Avenida Mauro Ramos, bem no centro de Florianópolis, com um bom gosto. É a Harmonize, que compõe todas as peças aqui da decoração do nosso Bom Ivan. E também da Outs, que é essa empresa super especial, bacana, comandada pelo meu grande amigo Marcelo Vieira. Realmente acreditamos que, sendo o seu próprio chefe e correndo atrás do seu sonho, é que você encontra o seu caminho, se difere dos concorrentes e, como consequência, cresce. Após uma imersão no business do nosso novo parceiro, avaliamos todos os processos e juntos criamos um planejamento detalhado para apontar qual o trajeto mais adequado para percorrermos, com maior potencial de crescimento. Uma certeza a gente tem. Unindo nossas forças, podemos ir ainda mais longe. Nosso programa também tem o oferecimento das óticas Carol e da Kia Power Imports. Na hora de escolher seu próximo sedã, saia do lugar comum. Conheça o Kia Cerato 2022. O design do Cerato traz esportividade e sofisticação na medida certa. Junte a isso conforto, segurança e a tecnologia de um carro conectado, com itens de última geração. Ligando para a Fernanda. Pronto, é só acelerar e colocar mais emoção na sua vida. Venha conhecer o Cerato 2022. Precisando de óculos para ver de perto e de longe? Na ótica Scaro, você compra o par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E concorre a prêmios no sorteio. De longe a melhor promoção. De perto também. Varilux em dobro. É Carol em dobro para cada um. Gente, a Escola Canadense Maple Bear Continente está atendendo normalmente com as aulas presenciais e também remotas. Tudo isso de acordo com o projeto de volta às aulas chamado PlanCom. Todas as medidas de segurança estão sendo aplicadas na unidade Continente para garantir segurança aos alunos, professores e demais colaboradores. A Maple Bear Continente fez um investimento no valor de R$ 125 mil na compra do sistema de desinfecção hospitalar chamado Baklin Basic, da fabricante Heroy Medical. Para você ter uma noção, esse mesmo sistema está sendo usado no Hospital Florianópolis, que é referência no Covid-19. Gente, olha, está vindo aí a nova Maple Bear. Vai ser um prédio novinho. Eu tenho certeza que você vai adorar, porque a estrutura nova da Maple Bear traz todo um sistema especial para essa metodologia, que é muito importante, que é a escola bilingue de verdade. De fato, eu conheço a metodologia canadense e posso lhe garantir. Se você quer colocar seu filho em boas mãos para pensar no futuro, coloque na Maple Bear Continente o telefone e o endereço estão aí na sua tela. Você está assistindo Bom Vivan Ano 18. Oferecimento Imperatriz Gourmet. Unilux, transformando espaços em ambientes. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Jurerê Internacional, claro, você merece um novo. Muito bem, estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio um prazerzaço conversar com uma atleta paraolímpica. Ela está indo para a sua terceira Olimpíada. Quarta? Quarta. Vamos então, me socorre aí. Pequim, Londres, Rio de Janeiro e agora Tóquio. A primeira, Josiane Lima, é a que a gente nunca esquece? É um frio diferente? A primeira sempre é, né? A mais marcante é aquela que a gente nunca esquece mesmo. Especialmente porque a China foi quando a gente começou, para mim, se abriu um outro lado do mundo que eu não conhecia. O mundo oriental. Parece que a história do mundo aqui do Brasil só começou a partir do nascimento de Cristo. E vem um monte de história cultural e tudo mais. E quando a gente chega lá na China é que a gente vê o tamanho do universo, o quanto que aquele povo existia muito, muito, muito tempo antes do nascimento de Cristo. Foi em 2008, na China, que você conseguiu trazer essa que é o maior bom resultado que o Brasil teve no remo em Olimpíadas, em Paralimpíadas. O que significa quando você olha para essa medalha aí, que tem toda uma mística, uma interpretação, uma explicação? Eu queria que você, inclusive, detalhasse para a gente esse objeto tão desejado e tão importante, não só para você, mas para todo o país. Essa é a joia do remo do Brasil, né? A primeira e até então a única medalha da história do remo do Brasil, conquistada em Pequim, na Paralimpíada. E o remo, paralímpico, ele começou, ele entrou no calendário paralímpico em 2008. Até então ainda não era uma modalidade paralímpica. Era olímpica, mas não paralímpica. Então eu sou paralímpica desde o começo. E conquistei essa medalha junto com o meu parceiro, o duble, né? O remo sempre, o duble skiff, a gente chama no Brasil duble skiff. Internacionalmente é double school, né? É PR2, a minha categoria atualmente. Que é uma categoria mista? Mista, dupla. Quais são as categorias que para a gente que é leigo entender? Existe só a feminina, só a masculina e existe a mista? No Olímpico, sim. No Olímpico, a modalidade separa os gêneros. Homem e mulher, né? Então é single skiff, masculino e feminino. Double skiff, masculino e feminino. Ou dois, cem. Tem o quatro e tem o oito. E no paralímpico, as modalidades, elas são single skiff, masculino e feminino. O duble é um homem e uma mulher. Já começa a diferenciar por aí. Como é que se escolhe o parceiro? As disputas são individuais no Brasil, né? A gente faz uma seletiva todo ano. Às vezes, até a cada campeonato a gente faz uma seletiva. Ah, então é o melhor masculino e o melhor feminino. O melhor feminino e junta a melhor dupla. E aí, obrigado, isso dá bem. Aham, tem que dar. E até porque a gente tem as disputas individuais, então ali são os dois melhores do atleta. E os melhores dois atletas para compor o barco. E também tem o 4-com, que daí é uma outra categoria. Agora, o remo, ele exige um sincronismo muito especial, né? Muito, muito especial. E muito estudo técnico também, porque num barco olímpico já tem as diferenças de estatura de um atleta, né? Quando você pega num oito, por exemplo, você bota os mais altos no meio, onde são os mais fortes. Onde a gente diz que o motor do barco são os mais fortes, eles botam no centro do barco. E aí, os outros que ficam na voga, que dão o ritmo, então a gente vai posicionando o atleta conforme o seu porte físico. Quando você bota isso num paralímpico e junta um homem e uma mulher, é evidente que um homem é um pouco maior que a mulher, quase sempre, né? Então, essas diferenças técnicas de juntar o sincronismo no barco, precisa ser muito detalhado nas regulagens do barco, nos ângulos do barco, na pesagem. É o que a gente chama de sintonia fina. Sintonia fina e regulagem mesmo de milímetros faz diferença na remada. Então, o nosso remo tem 2,72. Em termos de equipamento, o Brasil tem equipamento de ponta para participar de competições como essa? Internacionais, sim. Agora, no Brasil, quando a gente ganhou essa medalha paralímpica em 2008, ela foi uma grande conquista para o Brasil, porque a gente treinou com barcos de fibra de vidro, barcos que não eram específicos para a categoria. Mas, obviamente, que o fibra de carbono tem um grande diferencial. Isso. E esses barcos, eles só vieram chegar no Brasil em 2016. Então, a Paralimpíada começou em 2008 e só oito anos depois que chegaram no Brasil os primeiros barcos oficiais de competição. E aí, então, foram oito anos que a gente sempre foi se adaptando nos treinos, tentando dar uma melhorada, enrolando alguma coisa, botando lastro, colocando, como é que a gente chama, tensor para poder dar um lastro no barco, inventando mil coisas, assim, que o brasileiro faz muito bem, né? Daqui a pouquinho tem uma matéria bem especial com o Romário aqui no estúdio do Bom Vivã. O Romário, que é o nosso convidado da semana que vem, um programa especial de aniversário. Mas, olha, hoje vai rolar uma emoção com o Romário. Daqui a pouquinho você vai entender o porquê. Ô, Josi, uma das perguntas que eu ia fazer é exatamente isso. Você leva o Brasil para vários cantos do mundo. Existe um orgulho, tanto no seu resultado como na sua história de vida. Só que, assim, parece que a gente tem uma grande dificuldade, não só na vida da Josiane, mas de quase todos os atletas, com exceção, um parêntese, do futebol profissional, que é a questão do respeito do público, do investimento das empresas. Por que a gente sofre isso? Por que as categorias que fascinam na época das Olimpíadas passam praticamente três anos e dez meses adormecidas no conceito, no olhar, no carinho da população? Eu acho que deve ser, realmente, a falta de visibilidade desses atletas, o acompanhamento da vida do atleta, demonstrar que o atleta que está ali é uma pessoa comum como os outros. E a importância de usar a imagem do atleta para inspirar as novas gerações e as pessoas. Eu acho que é a falta de conhecimento e, logo que termina mesmo os jogos, você vê que é difícil encaixar a pauta de outras modalidades que não seja o futebol. Hoje, no nosso programa, temos o prazer de conversar com a Josiane Limpa. Ela está pronta para embarcar para Tóquio, para participar desse grande evento, que é a Paralimpíadas em Tóquio. Daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes. O nosso bom Rivan tem o oferecimento do Continente Shopping, de Jurerê Internacional e também da Claro. Nos shoppings Almeida Júnior, tem mais do que presente. Tem promoção, um milhão em prêmios. São prêmios de 10 mil por shopping a cada 15 dias. Concorra a cada 200 reais em compras. Continente Shopping. Conectividade em casa é matemática. Consagrar. Piscinar. Hum, pão caseirar. Meditar. Papiar. Rock'n'Roller. Maratonar. Acelerar. Conectividade é ter em casa a melhor banda larga do Brasil. Com fibra e Wi-Fi na casa toda. Vem clarear, você merece o novo. Olha, vou fazer o seguinte, nós vamos interromper o nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Josiane Lima, uma atleta paraolímpica que está indo para Tóquio. Sentado aí, semana que vem vai estar o Romário. Nossa, que coisa boa. E o Romário, tetracampeão, um dos maiores atletas do mundo. Ele tem muitos fãs. Um deles chama-se Maurício. O Maurício é pintor aqui de Florianópolis, apaixonado pelo Romário e sempre sonhou em conhecer o baixinho. O sonho dele era tirar uma foto. E aí eu criei toda uma história com ele. Eu chamei o... Eu sabia que o Romário vinha dar entrevista para a gente aqui. E eu liguei para o Maurício e falei, Maurício, tem uma parede aqui no estúdio da TV que eu preciso fazer uma mudança. Dá para tu passar aqui e me ajudar? Ele falou prontamente. Ele falou, lógico, estou aí. E que horas é? E eu marquei com ele exatamente na hora que a gente ia gravar a entrevista com o Romário aqui. Então ele chegou, ficou esperando a gente na recepção, com o material pronto para gravar, para fazer o serviço. Ele não imaginava o que ia acontecer. Foi muito legal porque ele realmente se emocionou. E esse era o objetivo. Dar um presente para um trabalhador que tem o seu ídolo como... Você sabe muito bem, né, Josiane? Como é importante a gente ter boa admiração, boas referências, principalmente quando se envolve o esporte. Então essa matéria a gente vai mostrar para você a partir de agora. Primeiro personagem, pintor Maurício. O segundo, o Romário. Vamos ver como é que foi essa atmosfera criada aqui nos bastidores da TVBV. Roda o VT. Olha, no Bom Vivante de hoje a gente vai fazer uma grande surpresa para um catarinense. O nome dele é Maurício. Ele é pintor e apaixonado pelo Romário. O maior sonho da vida dele é tirar uma foto com o Romário. Ele já tentou inúmeras vezes. Quando ele sabia que o Romário vinha para Floripa, ele dava plantão no aeroporto. Ele já foi para outros lugares atrás do Romário, mas ele nunca conseguiu fazer uma foto com o Romário. E hoje a gente vai realizar esse sonho dele. Mas para isso, a gente montou toda uma estrutura. A nossa equipe está aqui esperando. Tem uma câmera aqui esperando. E o Romário vai estar no estúdio do Bom Vivant. Você vai acompanhar esse momento especial, histórico na vida do Maurício. Daqui a pouquinho. Tem uma matéria especial para a gente realizar o sonho dele de conhecer o tetracampeão dos maiores atletas do mundo, que é o Romário. E eu estou nervoso, estou feliz de poder realizar esse sonho para o Maurício. Vai ser bacana. Vamos acompanhar daqui a pouquinho. Bom, o Romário já chegou. Está aqui no estúdio. Está tudo preparado. Eu vou lá buscar o Maurício. Lá tem uma câmera escondida aqui. E eu vou lá buscar o Maurício na recepção. Agora vai ser o momento de emoção e de alegria para ele. Vamos lá. Maurício está ali embaixo. O Reinaldo está lá preparando a câmera. E agora eu vou descer. Vamos lá então. Bora lá fazer a surpresa. Maurício. Como é que estão as coisas? Tudo bem. Tranquilo. Tá? Fazer um serviço para mim? Vamos ver. Bora lá. Trouxe alguma coisa aqui. Eu imagino o básico aqui que dá para fazer. Não sei o que é. É, mas acho que é rápido, cara. Acho que é rápido. Como é que estão as coisas, cara? E a pandemia? Não, está de boa, graças a Deus. Eu não estou zero ainda de Covid. Sério? Minha família também. Pô, que coisa. Estão gravando o audiovisual para a TV aí, cara. Conhece esse cara aqui? É, já vi o áudio máximo. É? Ô, Maurício, você está trabalhando muito agora na pandemia? Estou, graças a Deus. Sério? Deu em Grenada de novo, mas os dois primeiros meses foi bravo. Foi difícil? É, janeiro e fevereiro. Sempre ruim, mas passei em uma perrengue. Iniciar março assim, daí deu... Isso não chove agora. E o verão? Mas foi legal? Curti-se o verão ou não? Não, não. Verão só em casa com a Camila, porque ele também tem a mãe e minha esposa diabética também. Então, só mantido ali, né? Cuidado e o pessoal em casa. Passear na casa do parente, isso aqui, no básico e... E o Romário, cara? Ah, pô, mas eu acompanho ele no Insta, né? Você acompanha ele no Insta? Ah, direto, né? Mas consegui se fazer a foto com ele, não encontrasse ele, não? Não, não. Não encontrei o Romário ainda, né? Mas por que que tu gosta tanto do Romário, cara? Não consigo entender. Ah, pô... Tu não acha o Ronaldo melhor? Ah, o Ronaldo é bom também, mas o Romário foi o cara que deu a Copa quase, pra nós, né? De 94? De 94, né, cara? Então, e eles deslanchou. Depois de ouvir o gol dele no Barcelona, em 93, um gol de Cuberginho, ali no Jornal Nacional, naquela vez, nós não tínhamos TV a cabo. Pô, dali, eu só fiquei fã do cara, e ele ser também de Ciclipo Capcórnio, pede, faz aniversário de janeiro também, né? Aham. Aí, tudo... E a galera também, quando eu jogava pra bola, me chamava que eu era bem mais parodinho. Baixinho? E jogava de atacante também, na escolinha, fui a... Mas tu já tentou fazer uma foto com ele, já pediu alguma coisa, ou não? Ah, só conversei com ele, e o mais próximo que eu tive dele foi a contagem de Tic, a dona Rafa, aquela vez, assim, que eu era umas duas vezes ali, mas depois também não incomodei muito, porque a gente sabe que as pessoas têm esse uso de atividade, não ficassem toda incomodando, mas fora isso, só... Cara, aqui no estúdio tem um negocinho pra pintar, cara, vamos ver se tu consegue fazer pra mim. Tranquilo. Entra aí. Consenso. Ah, meu Deus. Fala aí, cara. Ah, brincadeira. Tudo bem? O cara diz como eu tenho que tirar a sua garganta. Satisfação. Não, não, aqui. Tá nervoso, cara? Tá chorando? Foi pra ele que eu assinei aquela camisa. Foi pra ele que tu assinou aquela camisa. Ah, legal. Hoje tu vê, Léo, hoje eu joguei lá no nosso grupo, o link da camisa lá no nosso negócio de ciclismo, a galera tava me zoando direto. Pra ver, cara. Pô, que satisfação, cara. Pô, eu não me imaginava ter isso aí. Surpresa boa. O cara trouxe o pincel, o material de trabalho dele, pra fazer uma obra pra mim hoje, aqui no estúdio. Aí cheguei aqui e conta contigo. Pô, legal. Deu um levo. Muito obrigado, Pé. Hoje, eu te garanto que saia tua foto. Pô, minha camisa tá lá na minha sala. Comenzada, cara. Pessoal de satisfação, assim, da minha família, que sempre me apoia nas minhas loucuras. Eu sou um menino louco. Vamos aproveitar e fazer a foto. Bora lá, então. Vamos bosear a foto. Olha lá. Não acredito, cara. Que isso? Segura aí. Agora a última aqui. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado por estar com a família. Gratidão. Obrigado por tudo aí que faz pela gente aí, cara. Tem um cara muito bacana. Cara, família, trabalhador, que merece todo o carinho. Graças a Deus, meu pai, você me deu uma educação boa. Futebol também, né? Molecada lá. O que a gente pode estar fazendo, a gente sempre está fazendo para os amigos. Agora é o seguinte. Geralmente, fim do ano, o Romário bateu uma pelada aqui. Quando ele bater, é o próximo. Eu vou te levar para jogar com ele. Um dia eu quase fiz uma loucura. Ele já me boneara. Eu peguei lá no Instagram. Lá, quase que eu peguei meu carro e fui dar um brincadeira. Pegar o futebol dele lá para ver, né? Se tem mais aula. Ô, peixe, como é que a gente está fazendo? Valeu. Hoje não tem trabalho. Hoje é só prazer. Então. Um abraço, querido. Um abraço. Valeu. Tchau. Valeu, valeu, irmão. Muito legal essa matéria, né? Mandar um abração para o Mauro. Eu estava agoniado para ver como é que ficou essa matéria. Então, está aí, reuniu toda a família para assistir o nosso bom Ivan. Lembrando você que semana que vem, aqui no estúdio do programa, celebrando os nossos 18 anos, dois programas especiais com o Romário. A entrevista foi maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai adorar. O nosso bom Ivan tem o oferecimento da Claro, da Ponta da Agulha, essa costelaria que é a melhor costela de Santa Catarina, do Werner Coaffer, da Lavanderia Tá Limpo e do Imperatriz Gourmet. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Você está assistindo Bon Vivant Ano 18. Oferecimento. Costelaria Ponta da Agulha. Werner Coaffer. Force. Clothes Yards. Harmonize Home Decor. Avenida Mauro Ramos. 1970. Beira Mar Office. Florianópolis. Muito bem, estamos recebendo aqui no nosso estúdio uma nezinha da ilha, filha de pescador e que está pronta para embarcar para Tóquio para disputar os Jogos Olímpicos para Olímpicos em Tóquio no Japão. Como é que está o coração das quatro? Essa é a maior dificuldade pela sua experiência, pela sua idade. O que o Brasil pode esperar dos seus resultados e o que você está esperando de Tóquio, Josi? Eu estou esperando tudo de bom, eu quero celebrar muito, eu acho que vai ser para mim uma das Paralimpíadas que vai ser mais desafiadora, justamente pela minha idade, eu estou com 46 anos e estou assim, agora sou quinta do mundo junto com o meu parceiro Michel Peçanha do Flamengo, o meu sexto parceiro ao longo da minha carreira. E estou assim, celebrando muito, muito contente já por ter conquistado a vaga no Campeonato Mundial Pré-Olímpico em 2019, um pouquinho antes da entrada da pandemia, né? Se tudo tivesse ocorrido, os nossos Jogos já tinham acontecido no ano passado, então atualmente paralisou, né? Todas as competições, eu estou em quinto, juntinho ali na frente, brigando por medalha junto com a França, junto com a Inglaterra, junto com a Holanda e o Brasil está ali na briga, né? Então, vamos ver, vamos lá para a final, vamos partir para cima e, sabe, estou muito Eu já vi que o seu lema é partir para cima e ir para cima, esse é o objetivo. Você tem algumas experiências muito interessantes, 2015, 2017, eu não quero deixar, eu não quero encerrar a nossa entrevista com essas suas experiências de Copa do Mundo, de competição indoor na Europa, conta para a gente um pouquinho das suas experiências que são tão especiais. É, então, essa, essa, eu estou com muita expectativa agora com esses Jogos de Tóquio, especialmente pela pandemia, um pouco de receio, até pela questão da entrada lá que a gente vai ter também, todo o protocolo sanitário que está extremamente rigoroso, isso gera uma ansiedade a mais, porque está fora da normalidade, completamente fora da normalidade, mas assim, ao longo da minha carreira, olhando para trás, eu fico muito orgulhosa de mim, sabe? Muito feliz mesmo. Essa história, a sua participação, a sua experiência na Copa do Mundo foi muito interessante, né? Sim, essa, ah, também, assim, são os detalhes específicos, especiais da Copa do Mundo. Isso foi em 2015? 2015, na Itália. Essa regata foi bem interessante, porque a raia olímpica, a raia olímpica, ela é de dois quilômetros, é como se fosse uma piscina de natação, só que de dois quilômetros e mais larga. E o barco também é mais largo. Então, aquela regata foi bem interessante, porque estava ventando, né? Muito naquele dia, e um vento lateral, empurrando os barcos para o lado. Então, se o barco, a pá do remo, invadir a raia do outro, é como se você estivesse nadando e a tua mão entrasse na raia do outro, segue desclassificado. Então, a tensão da regata foi muito tensa, assim, porque a gente ficou, né, todos os barcos, né, sem empurrar, de repente vinha uma rajada forte, empurrava o barco para o outro lado e a gente tinha que corrigir a reta. E aí, a gente veio brigando ali entre os terceiro e quarto, ali passou os últimos 250, a gente estava ainda em terceiro lugar, já, na regata. E o vento empurrando, eu já tinha puxado já umas duas vezes para endireitar o barco para o meio. E aí, eu falei, ah, vamos para, né? Eu vi que o do lado também estava indo para lá e se a gente não se ligasse muito, a pá do remo ia bater na boia e a gente ia acabar se descoordenando. Eu gritei para o meu parceiro, é agora! E a gente deu uma remada, assim, para o lado contrário, né, para ir empurrar o barco junto com o vento. O famoso endireitar, né? Vamos endireitar, mas aí a gente não endireitou, a gente endireitou para o outro lado e avançamos para o lado da raia e como os outros barcos também avançaram, todo mundo avançou, a regata seguiu validada, porque todo mundo fez a mesma coisa e a gente terminou ali com a medalha de prata no final, aí ficou a Ucrânia. Teve outra oportunidade que tiveram que criar um pódio para você? Essa também foi uma bem interessante 2017, campeonato europeu de Remendor, foi em Paris. E aí nós fomos, fizemos a nossa inscrição, eu e mais o meu amigo André, também do meu clube, e chegou lá na competição, eu já era campeã, sou pentacampeã mundial de Remendor, recordista mundial e sempre brigando junto com a França. Sempre que a gente se encontra, eu a francesa, a gente já sabe que ali vai ter uma rixa boa. Então a gente botou os nossos equipamentos ali do lado e a gente deu a largada e eu terminei em segundo naquela competição, cansada já da viagem, chega lá frio pra caramba. E aí na hora de subir o pódio, começaram a chamar todo mundo e não chamaram o Brasil. Pularam pra terceira colocada e deram a medalha de bronze pra quarta colocada e me deixaram de fora. E aí eu comecei a protestar, pô, de aqui o Brasil, o Brasil, protestando, protestando. E aí veio o pessoal da Federação Internacional, a Federação Nacional Francesa, né, de Remendor, eu comentei da importância daquele resultado, do reconhecimento do nosso país ali, daí eles fizeram um pódio à parte comigo, subir sozinha e ali deu pra ver, né, como é que foi feita a situação com nós, brasileiros. Por curiosidade, esse seu movimento foi em português, inglês, francês? Eu faço uma mistura de tudo. Ainda mais nervosa. Ainda mais nervosa, até o italiano ali, até o, olha, eu vou falando, até mímica também tá valendo. Obrigado pela sua vinda aqui, te desejo muito sucesso, muita sorte, bons resultados e, como diria no seu segmento, bons ventos. Obrigada, obrigada e vamos em frente. Bom, pode ter certeza que vocês, todos os brasileiros, estarão bem representados comigo, especialmente as mulheres, né, eu fico muito feliz e muito orgulhosa mesmo pela oportunidade de representar as mulheres, especialmente no Paralímpico, que desde 2017 nós perdemos, no Rio 2016 a gente deixou de classificar o barco 4Com e o esquife feminino, então eu fiquei como única resistente ali mulher entre os outros técnicos e os outros colegas também masculinos. Então, eu liguei o modo resistência e vim de 2017 até agora e tô aí, às vésperas da minha quarta Paralimpíada, isso me deixa muito honrada, muito feliz e pode ter certeza que eu não medirei esforço pra botar o Brasil lá na frente. Obrigado pela sua vinda e sucesso mais uma vez. Obrigada, Léo. Semana que vem tem o Romário, nosso entrevistado, de um programa especial celebrando os nossos 18 anos. Ponto final em mais uma edição do nosso Bom Ivan, vem aí o Jornal da Band, a gente vai ficando por aqui, forte abraço, tchau. Nos shoppings Almeida Júnior tem mais do que presente, tem promoção, um milhão em prêmios, são prêmios de 10 mil por shopping a cada 15 dias, concorra a cada 200 reais em compras. Continente Shopping. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver.